a mulher já deu o piru para o cachorro aqui o piru deu para os cachorros todinho, o piruzão dessa manchinha que tamanho? que tamanho? o piru do... que tamanho? o cipó do porco é o cipó do porco, ai meu Deus, o cipó do porco rapaz olha, aproveitar as gorduras rapaz, isso é a buchada, rapaz o importante é que a mulher dê o reprodutor do porco deu o reprodutor do porco, deu o celular deu o reprodutor do porco, deu o reprodutor do porco dividiu os cachorros os cachorros passaram gordos, passando gordos olha as gorduras vai dar bastante boa não, tira a bosta agora não eu vou mexer primeiro não pode tirar a bosta agora, tem que tirar as gorduras primeiro olha as banhas como tirar as banhas como tirar as banhas vai, tira mais gordura mostrando para vocês como tirar as banhas da buchada do porco da barrigada do porco rapaz, pô caipira comprei para tirar banha pô caipira, comprei para tirar banha pô caipira, é dois celulares porque se gravar um só o Google reprova a gente, tem que gravar dois celulares aqui aproveita tudo para não aproveitar para não aproveitar merda oi oi